E a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combater a doença das doenças, apesar de ser muito comum, ainda em tabu, as hemorragas foram analisadas diversos tratamentos e descobriram que a fórcula de Proctan possui uma acumulação de 4 ativos que proporciona ação analgésica, anti-inflamatória, anti-cética e sincronizante. Proctan, que pesquisa e escolha. Não vi direito. Respeito. Trabalhamos para carregar os seus ciências mais claras. Confiança com a equipe da nova mulher. Agilidade. Levamos a informação onde vocês se vê. Que dignidade. Estamos presentes no Norte ao Sul. Se precisamos falar com respeito, eu aberto a vocês, que sempre tem a nossa gravidade, é nossa comunidade. Nossa, minha querida. Se inscreva no canal e ative o sininho.